O trabalho do médico intensivista nunca foi tão intenso, até massacrante, nem por tanto tempo. Há mais de um ano, desde os primeiros meses da pandemia do coronavírus, as UTIs dos hospitais estão sempre cheias. A pandemia do coronavírus trouxe um desgaste muito grande para a equipe, uma mudança muito brusca da rotina. As UTIs hoje todas trabalhando com capacidade de ocupação próximas do máximo. E o perfil de doente que é muito crítico, que exige demais da equipe. A UTI, Unidade de Terapia Intensiva, é um lugar fechado dentro do hospital para onde só vão pacientes graves. E no caso de doentes com a Covid-19, isolados, sem contato com outras áreas e sem chance de visitas. As famílias, por conta de isolamento e precaução, acabam não podendo entrar nesse ambiente de terapia intensiva. Então, todo esse contato com a família é feito por telefone. Então, você passar certas informações por telefone é sempre muito difícil. Então, a gente tenta minimizar isso, treinando a equipe, para poder ser o mais atencioso possível com essas famílias e tentar minimizar esse sofrimento. A UTI é um lugar temido por todo mundo. Quase sempre que alguém morre em um hospital, morre na UTI. Mas é um erro associar sempre a morte à unidade de terapia intensiva. É lá também que se recuperam os doentes graves. O médico intensivista, ele exerce uma carga de trabalho muito intensa, porque ele lida com pacientes muito graves. E essa percepção, esse cuidado e essa atenção específica, está muito próxima de desfechos bons e de desfechos ruins. Existe até uma percepção na sociedade que o CTI é um lugar onde as pessoas vão para morrer. Mas é muito pelo contrário. A grande maioria das pessoas que vão para a terapia intensiva, elas saem de lá vivas. Uma característica fundamental no trabalho do médico intensivista é a agilidade. O quadro clínico do paciente costuma mudar rapidamente numa UTI. Às vezes, para pior. É uma situação extremamente desgastante cuidar de pacientes graves, devido ao desgaste emocional que a gente tem com isso. E a gente sempre ter a possibilidade de várias intercorrências com esse paciente. Esses médicos necessitam de ter um equilíbrio entre a razão da força do seu trabalho e a emoção do envolvimento com tantas situações dramáticas no seu dia a dia. É muito difícil a gente se desligar dos pacientes graves, porque eles mexem muito com a gente. A gente tem aquela noção de que qualquer detalhe para ele vai fazer diferença. Então, a gente tem que ficar muito ligado em exames, em qualquer alteração do quadro clínico, para que a gente possa atuar. De forma mais rápida possível e conseguir mudar o desfecho desse paciente. Diante disso, o desgaste emocional é muito grande, além do desgaste mental. A pandemia impôs à medicina, de modo geral, e aos intensivistas principalmente, a necessidade não só de agir rápido, mas também de aprender rápido com uma doença nova. O primeiro ano foi uma escola. O aprendizado da primeira onda, em que viajamos e abordamos inúmeros pacientes nas nossas unidades, nos levou a um conhecimento amplo sobre o que fazer, sobre como melhorar, sobre como implementar novas formas de reverter esses quadros. E assim fizemos, na segunda onda. Ninguém quer uma terceira onda para aprender mais, muito menos para sofrer muito mais. Duas já passaram da conta, que vem a vacina para todos e o fim desse tormento chamado pandemia. Da. A. A. Obrigado.